E os meninos cantando pra nós E a mulher foi embora, me deixou na solidão Eu fiquei apavorado, quase morro de paixão Mas pra fogar as vagas, procurei, foi logo um bar Tô bebendo um litrão e não tem hora pra parar É na boca do litro, na boca da garrafa A minha mulher foi embora, eu meto a cara na cachaça É na boca do litro, na boca da garrafa Ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça Já falei pros meus amigos que gostam da bebedeira Eles vão lá pro boteco e não me chamam, é besteira Esse dia que eu vou beber, eu meto a cara na cachaça Ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça É na boca do litro, na boca da garrafa A minha mulher foi embora, eu meto a cara na cachaça É na boca do litro, na boca da garrafa Ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça Depois que ela foi embora, veja como eu tô sofrendo E amanheço no boteco, todo dia eu tô bebendo Conheci a tal barfada, a cachaça me dominou Tô bebendo hoje em dia e sofrendo por amor É na boca do litro, na boca da garrafa A minha mulher foi embora, eu meto a cara na cachaça É na boca do litro, na boca da garrafa Ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça É na boca do litro, na boca da garrafa A minha mulher foi embora, eu meto a cara na cachaça É na boca do litro, na boca da garrafa Se ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça Se ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça Se ela não volta pra mim, eu vou beber só de pirraça Obrigado.